Ao grito de boi, vem a boi das tropeadas, a voz de Anastácio chamou o gado à frente, confiou os perigos da estrada a um tostado, que mais que cavalo foi seu confidente. Na beira da vida ergueu-se nem rancho, porque sempre a tropa está de partida. Quem nasce tropeiro, cesteia e descansa, e tem sua morada no lombo do bingo. Deixou mais que saudade em mulheres de espera, no jeito galdério de alguns piazitos. Pra toda jornada quis ter companheira, mas a vida inteira cesteou tão sólido. Ao grito de boi, vem a boi das tropeadas, a voz de Anastácio chamou o gado à frente, confiou os perigos da estrada a um tostado, que mais que cavalo foi seu confidente. Ao grito de boi, vem a boi das tropeadas, a voz de Anastácio chamou o gado à frente, confiou os perigos da estrada a um tostado, que mais que cavalo foi seu confidente. Compondo as tropas de tantos patrões, teve breves momentos de bens de raiz. Ao tranco do tempo tropeou ilusões, na tropa dos sonhos, e assim foi feliz. Deixou mais que saudade em mulheres de espera, no jeito galdério de alguns piazitos. Pra toda jornada quis ter companheira, mas a vida inteira cesteou tão sólido. Ao grito de boi, vem a boi das tropeadas, a voz de Anastácio chamou o gado à frente, confiou os perigos da estrada a um tostado, que mais que cavalo foi seu confidente. Tropeiro Anastácio, que o tempo se foi, se foram as tropas e a tropeirada, ficaram as trilhas dos cascos dos bois, e a estampa de um homem na poeira da estrada. Estes boiadeiros que invadem a seara, no chucro centauro que o canto pariu, jamais calarão o mugido do gado, seguindo o chamado de um assobio. Deixou mais que saudade em mulheres de espera, no chucro centenar.